A CIDADE NO BRASIL 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 Sobre a tua compreensão, eu não sei o que eu vou dizer Agora eu chegar, que o sol vai ar Você ligar, ou me esperar Me censurar Me censurar Me censurar Me censurar Me censurar Hoje eu tô voltados aqui, com seu amor já sorri Esperando que eu, o líder sem barriga Não te esteja de amor, esquecendo o final Porque é demais situação Eu não sei quem é meu Se a goleira dos meus Mas tu vai estiver Te conheço o final Porque eu penso perder Muitos anos avião Me andaria Te esquecer Era o que? Perdida 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 Por que não? Rorrajo Homem Pachaxe É do meu nome Que do orgulho Perdei Jorrajo Jora Como morena se falou No grande amor Me encontrou Me valorizou Perdida Por que não? Rorrajo Pachaxe Pachaxe É do meu nome Que do orgulho Perdei Jorrajo Fora Como morena se falou No grande amor Que me encontrou Me valorizou Me valorizou Para os vocês aí agora Pachaxe Opa que maravilha O que é o amor De você Quero te ver Muitos beijos De amor Eu deixei Sendo al final O que você passou Foi você Quero te ver dos beijos O que eu tealei De Buckle Te conheço Afinal Invesso Meu o amor Vai conseguir, vai conseguir, rapaz! Perdida, perdida, por que não? O macho homem, machagem é o meu nome Que jogou para os dois bebês, o chão gacho joga Como morena se parou, um grande amor que me encontrou Que valorizou, perdida, por que não? O macho homem, machagem é o meu nome Que tudo quanto eu perdi, o chão gacho joga Como morena se parou, um grande amor que me encontrou Que valorizou, que me encontrou Que valorizou, que me encontrou Que valorizou Um grande amor que me encontrou Obrigado.